Mais um produto que a Sense está trazendo, que é uma mala para você que compete e está levando todos os seus itens e acessórios, roupas, tudo que você vai usar na competição e não quer já ir com a roupa no corpo, certo? Bom, isso aqui é muito interessante porque é um protetor de capacete que ele é preso por essas alças ou seja, seu capacete ele fica aqui preso pelas alças com essa capinha bacana da Sense vamos soltar aqui para mostrar melhor os detalhes que vem aqui nessa capa, nessa proteção soltou as alças, essa capa ela vem dentro da bolsa no qual você tira dela de dentro da bolsa, põe seu capacete e monta ela em cima da nossa mala aqui são as alças delas, preso por isso e aqui também é mais uma novidade que a Raio One está trazendo um capacete com a viseira presa por imãs uma bela de um capacete, uma cor muito bacana e com LEDs, LEDs que piscam ou ficam acesos, certo? mas vamos voltar para a mala a mala, ela tem vários suportes, vários zippers você pode pôr seu nome aqui no caso foram o Bretelli que por sinal o Bretelli também é uma novidade que a LM está trazendo Bretelli LM da Sentec com estofado com o belo do Bretelli e aqui é onde a gente prende e coloca o Bretelli dentro já tem até a marcação aqui você vai colocar sua camisa sua camisa do pedal tudo bonitinho a gente vira, vem para esse lado que é por um corta-vento a gente tem também o suporte para o corta-vento aqui aqui é um detalhe muito bacana você vai pôr sua sapatilha abrimos um zíper ele é bem bacana uma abertura bem grande, bem extensa onde você vai pôr sua sapatilha que também é uma novidade da Venzo a sapatilha é muito bacana para quem está adquirindo aí aí desse outro lado temos mais uma marcação onde você vai pôr a sua luva sua luva, seu documento, sua carteira o que você quiser pôr aqui dentro também é um compartimento muito bacana e por final uma última abertura que é onde você vai colocar alguma coisa aqui dentro também, o que preferir então é uma bolsa bem bacana com várias aberturas, vários compartimentos para estar colocando tudo o que você necessita para estar indo em um pedal mais longo vai pedalar em outra cidade carrega tudo o que você precisa dentro dessa bolsa está aí, uma novidade da Sense e aí e aí